Eu quero mostrar esse vídeo aí pra vocês. Rapaz, vocês estão assustados? Cada dia mais vem surgindo novidades no caso de Sara Mariano. Novidades que jamais passaria na cabeça de pessoas que talvez estejam próximas a esses criminosos. Gente, eu não vou ficar falando pra vocês ficarem assistindo o vídeo até o final não, tá? Porque parece que quanto mais eu peço, menos as pessoas assistem até o final e se acham no direito de julgar, de falar um monte de coisa. Que eu fico assim, com certos comentários assim, ó. Falo não, não é comigo que essa pessoa está falando, não é possível. Pessoas dizendo que eu estou defendendo criminosos, que eu estou do lado errado. Ah, mas não assistiu o vídeo até o final, né? Ah, meu Deus do céu, a ansiedade, o desespero, né? As pessoas estão muito ansiosas, né? Correndo com a vida e não tem tempo pra poder assistir um vídeo de 20 minutos. Ah, mas sabe o que eu aprendi? Que o céu não é pra todo mundo. E não é a bênção também, que seria pra todo mundo, né? Então, gente, você que quer entender o vídeo, é necessário você assistir até o final. E já aproveita, você que caiu aqui de paraquedas, né? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso, se inscreva. E não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. E, gente, por favor, faz alguns vídeos que eu não peço a sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda, senão eu não estaria aqui pedindo. Eu tenho certeza que um real não vai te fazer falta. Você já imaginou se cada um doasse um real? Tem gente aqui no meu canal que pensa, né? 40 mil visualizações se cada um doasse um real, dá 40 mil. Quem dera se fosse assim. Num vídeo de 40 mil reais, eu devo receber 20 reais de doação. O nosso pixel, o meu e-mail que estará fixado nos nossos comentários, na descrição do vídeo. É tudo minúsculo, o meu e-mail, tá? Ou adquira as nossas camisetas, ó. Ei, bora pro céu. O link pra você adquirir as camisetas também estará fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. E se você quiser falar comigo também, é só clicar nesse link, porque é o WhatsApp de venda. E eu entro lá uma vez por dia e aí a gente bate um papinho, tá bom? Ajuda o nosso canal. O Wender, você está defendendo o bandido, Wender? É isso mesmo? Não, não. É que você não assistiu o vídeo até o final. Eu defendo o evangelho do Senhor Jesus. Eu só disse o seguinte, que as pessoas que estão vivas, que cometem crimes, elas têm chance. Mas eu jamais disse que eles não têm que pagar. Agora, no caso desses criminosos aí de Sara Mariano, você acha... Se eles fossem presos aqui em São Paulo, vamos supor, você acha que eu ia perder o meu tempo de ir lá visitá-los pra pregar a palavra de Deus para esse tipo de gente? Não, agora é eles e Deus. É eles e Deus. Caso seja tudo verídico isso daí, é eles lá dentro da cadeia. Se eles quisessem se arrepender ou não, é problema deles. Nós temos que, ó, sacudir a poeira. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tem pessoas na vida de vocês aí que estão atrapalhando a sua vida e você está insistindo. Eu disse no meu vídeo anterior que eu acolhi a pessoas cujas eu não acordo mais não. Se eu puder ajudar de longe, eu ajudo, porque a vida nos ensina. Tem pessoas que entram na nossa vida pra atrapalhar. A sua vida não anda por causa desse tipo de gente. Gente, enfia uma coisa na cabeça de vocês. A salvação não é para todos. Tem pessoas que estão vestidas de ovelhas, sabe? Aquelas santinhas e mostra pra você no dia a dia que elas não são nada daquilo. E vocês ainda insistem em ter esse tipo de pessoas nas suas vidas. Pessoas que tramam contra vocês. Pessoas que te abraçam e estão com a faca para a tia punha lá. Nós não podemos deixar tudo para que Deus faça. Não, nós temos que tomar as nossas decisões. Tem pessoas que nós temos que tirar de nossas vidas. Então chegou esse momento, talvez, de você pegar essa pessoa aí. Se não é seu parente, não é nada teu. Cara, você ainda fica insistindo com essa pessoa. Ah, pelo amor de Deus, não vou desistir de você. Rapaz, é ela e Deus. Agora, para e pensa. Gideão, né? Baterista. Esse outro rapaz aí, bispo. Cara, olha como esse cara pregava na igreja. Quem sou eu para chegar lá e pegar o evangelho para ele? Não, eles zombaram de Deus. Eles brincaram com a palavra de Deus, sabe? E a palavra de Deus está aí, ó. Para provar, vocês que estão falando que é quadrilha gospel, provar que com Deus ninguém brinca. Não se zomba da palavra de Deus. Cuidado, porque o preço a pagar pode ser muito e muito alto. Vigia. Uma igreja que eu frequentei, tinha pessoas que tinham parentes bandidos. E essas pessoas que tinham esses parentes bandidos, endeusavam os seus parentes. Por quê? Porque ele fazia tudo o que a pessoa queria dentro de casa. Ah, dava os melhores presentes. A casa era fartura. Ah, me dá um dinheiro para mim passear. Quando eu vi aquilo, eu falei, não. Às vezes a gente pensa assim, né, gente? Não, não, não. Não estou ouvindo isso, né? Pessoas que é cristã e se prestando a passar por um papel desse. Mulheres de bandidos, né? Que diz que tem a benção do Senhor no seu lar e vive postando fotos de lugares bons, mas de um dinheiro que vem do seu marido, que vai lá e faz tudo, coisas erradas. É bandido tanto quanto. Me perdoe que eu vou falar, eu tenho que ser sincero com você. Nós estamos vivendo uma época que o ser humano está complicadíssimo. A gente ter que engolir certas coisas e fingir que nada aconteceu. Nós estamos sendo encurralados, nós estamos sendo humilhados, nós estamos sendo, como que eu digo, a gente fica até com medo de falar certas coisas. Você já percebeu isso? O que se vê aí nesse caso de Sara Mariano, que todo mundo está falando, né, que eles mataram por causa de 30 mil reais que ela estava guardando, ou que ele tinha um caso com o bispo Zadok, e que tudo foi feito por causa de dinheiro. E, na verdade, gente, não foi nada disso. Se você parar e pensar um pouquinho, você vai perceber que essas pessoas fizeram tudo isso por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, viu, gente? O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus disse. E você pode ter certeza que tudo que se planta, você acolhe. Acolhe, mas não é eu que vou fazer a pessoa colher, não. Ah, tem que pisar um pepétuo, você vai morrer. Não, não, deixa ela e Deus. E a justiça aí, que eu não sou delegado, não sou juiz, como é que eu vou ficar julgando, né? Eu vim pra trazer vida. Então, eu vou lá e dou a minha palavra, vira as costas e vou embora. E tem gente que eu faço questão de lavar as minhas mãos, porque tem muitas pessoas que entraram na minha vida e que eu resolvi fazer isso aqui, ó. Pra mim, já deu, chega. A verdade, nesse caso de Sara Mariano, gente, foi por causa do eu, por causa do nome, por causa da fama, por causa do sucesso. Ai, não é o nome do Senhor Jesus. que não podia ser sujo. A palavra do Senhor Jesus. Ai, embora ninguém suja o nome do Senhor Jesus, né? Mas, roxo, se alguém descobrir, né? O grande problema, neste caso, foi porque Sara Mariano descobriu tudo. Descobriu o caso extraconjugal. Fora outras mentiras que devem ter envolvidas e com certeza serão descobertas, porque tem mais coisa aí pra ser descoberta. Você acha mesmo que uma pessoa iria matar a outra por causa de, por exemplo, parece que foi dois mil reais? Gente, não, não foi só isso, não. Tem mais coisas envolvidas aí. Na cabeça maquiavélica dessas pessoas, tomada pelo diabo, né? Pessoas que já vêm trabalhando em nome de Deus, mas possesso do espírito, do cão, ele simplesmente... É perigoso ter passado assim na cabeça. A Sara Mariano vai dar uma repercussão e a nossa banda, o nosso nome, nós vamos crescer, nós vamos... Sucesso, porque passa isso na cabeça das pessoas, né? E aí, no meio do caminho, uma pessoa descobre e pra ficar calado, todo mundo tá falando aí que deram duzentos e cinquenta reais pra ele poder ficar calado. Não, não tem nada a ver isso, não. Existem duas possibilidades aí. Ou a pessoa é muito má mesmo, né? Já faz parte da bandidagem. Ou a pessoa acaba tendo medo, porque as pessoas hoje vivem com medo, porque nós não podemos nada. Esse tipo de gente... Imagine você, né? Você se depara com um bandido, você sabe que ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Não tá nem aí, mata, só pra ver o tombo, como se diz esse ditado, né? E aí você acaba se intimidando de falar. Você sabe por quê? Por causa das nossas leis que é falha, por causa da proteção que não vem. Infelizmente, a justiça no nosso país só funciona depois que acontece, né? Qual o respaldo que uma pessoa teria de ir lá e denunciar? Olha, eu fiquei sabendo disso, 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 daquilo. Ou você acha mesmo que a pessoa venderia o seu silêncio por apenas duzentos e cinquenta reais? A maior prova de que o mundo jaz do maligno é este caso da Sara Mariano. Gente, segundo estão falando, ela foi morta com requintes de crueldade. A pessoa estava com muito ódio. Então não foi por causa de trinta mil reais. Foi por causa do eu. Ah, eu fui descoberto. É o meu nome. É a minha reputação. O que será de mim? A minha credibilidade está em jogo. Ah, você quer acabar comigo? Então, peraí. Ah, mas o que tem de gente que talvez não cometa esse tipo de crime, mas comete com a língua, porque existem no meio cristão os intocáveis, os santarrões que passam por cima de qualquer coisa por causa da sua credibilidade, de sua reputação. Sendo que parece que dá a entender que Jesus Cristo não está vendo nada. Aí, quando vem o preço para pagar, que é muito alto, porque com Deus não se brinca, vão lá no meio da mídia dando uma de coitada, uma de coitada, e sempre colocando a culpa no outro. Foi por conta do outro? Não, porque eu não tive nada a ver. Porque eu não fiz nada. Não sou eu. A maior prova de que esse eu nessas pessoas gritam é esse vídeo aí. Eu quero mostrar esse vídeo aí para vocês. Olha aí para vocês, ver se eu não tenho razão. Preste atenção nesse vídeo aí. Edelon pode matar, roubar, fazer o que for. Se eu gosto dele, eu boto no meu evento e acabou. Realmente, ele podia levar quem ele quisesse no evento dele, mas aquilo que ele tinha que fazer, ele não fazia. Que era alcançar vidas para o céu. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu tenho certeza que muita gente vai se doer. Ah, vai. Muitos cristãos são culpados por isso. Sabe por quê? Eu não digo pelo assassinato, mas eu digo por essas pessoas permanecerem aí no evangelho. Porque tem gente que é muito emoção, muito fogo, sabe assim? E pessoas são todo o tempo em busca de revelações e de satisfações para o seu eu. e essas pessoas, eu quero que você vá lá e dê uma olhada no Instagram dele mesmo, mas eu nem perdi o meu tempo. Eles estão dispostas a revelar tudo aquilo que o seu coração busca, toda a solução para os seus problemas. Eles têm aquele poder de persuasão, acho que fala isso, de chegar na pessoa e dizer olha, Deus mandou te dizer que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo outro. e as pessoas começam a chorar. Ai, mas como que ele sabia? Ai, ele sabia. Basta ele falar assim, por exemplo, alguma coisinha, né? Porque todos nós temos problemas. Se você for parar para pensar, você tem problema financeiro, familiar. Aí ele vai e fala assim, sabe aquele problema familiar? Deus mandou te dizer que vai resolver. A pessoa já fala, como que ele adivinhou o meu problema familiar? E aí essas pessoas ficam buscando esse tipo de revelação, esse tipo de pessoas e nem querem saber de nada. A vida da pessoa talvez ela não não é como que eu digo reta diante do Senhor Jesus e mesmo assim acha que Deus está nela porque Deus revelou para ela coisas, né? Que só ela e Deus sabia. Cuidado, gente, a sua vida está em jogo, a sua alma está em jogo e a sua vida ela não termina aqui. Busque sim as realizações aqui da Terra, mas busca primeiro o reino dos céus e só tem uma forma de você buscar o reino dos céus. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar de existir o seu eu, as suas vontades, os seus desejos e fazer a vontade do Pai porque eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer mas eu não posso, sabe? E outra coisa, infelizmente, eu posso até ser como que eu falo? Cara, eu posso até ser processado com o que eu vou dizer agora. A sociedade, nós estamos tão encurralados, sabe? a justiça, ela está tão errada porque qual o respaldo que nós temos de ir lá e denunciar esse tipo de pessoas? Qual é a proteção que eles nos dão? Porque são pessoas cada dia mais bandidos, fingindo de santos e que são capazes, imagine, para você e pensa, para, gente, pensa, se ele fez isso com a própria esposa, a mãe da sua filha, imagina o que ele não faria comigo. Você já imaginou? Já não tem nada a perder, já vou preso mesmo, já que você me denunciou, gente, vamos pegar ele, só vai ser mais uns aninhos. a mente do ser humano está tomada pelo diabo. Essa moça agora, ela veio falar agora por que que ela não falou antes? Porque ela não tinha proteção, ela não tinha nenhuma segurança, ela não tinha credibilidade. Quem é ela para falar de bispo Zadok que revela tudo para as pessoas? Os cristãos iam comprar a briga dele, as pessoas iam apedrejar essa moça? Esse tipo de notícia me deixa muito triste, preocupado, preocupado com vidas que tinham alguma dúvida, vidas que não acreditam e as pessoas, mais motivos ainda para as pessoas duvidarem, mais motivo ainda das pessoas apontarem o dedo e desacreditar de nós, desacreditar que nós temos a nossa vida transformada, a nossa vida mudada e quanto mais vem surgindo esse tipo de notícia, mais as pessoas zombam da gente, mais as pessoas vão tirando sarro e vai ficando um caminho mais dificultoso para trabalhar, logo, logo nós não vamos poder nem estar aqui porque se tem uma coisa que não vai deixar de cumprir nunca é a palavra do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo você que está afirmado em Cristo não se entristeça, se alegre, porque é indícios do Rei voltando da glória para te buscar, te mostrando que você não pertence a esse mundo. se você dói, chora por causa desse tipo de coisa, é que você não pertence a esse mundo, o seu mundo não é esse, você se assusta, não acredito nisso, você não é deste mundo, o mundo que Jesus tem preparado para você é diferente, não é o mundo, é o céu, é o céu que é o seu lugar, então quando a gente não pertence mais a este mundo, dói, machuca, e vai sendo difícil porque o céu é mais uma prova, né gente, que o céu não é fácil não, o que a gente falou que para ir para o céu, tem várias igrejas aí pregando uma facilidade de entrar no céu, né, mas não é fácil não, você tem que passar por cima disso tudo aí e fingir que não está vendo, porque se você levar tudo ao pé da letra, ah meu amigo, minha amiga, você desiste, se a sua fé não está firmada em Cristo, você vai desistir, se você estiver caminhando, marchando e olhar para o lado, você vai tropeçar e às vezes esse tombo que você vai levar não vai ter mais volta, então a palavra do momento é vigia, mas vigia até nas palavras que saem da sua boca, porque tem palavras que saem da nossa boca que são palavras palavras de fracasso, palavras de morte, então você não vai ser diferente desses assassinos impeduosos que não têm um pingo de respeito e muito menos amor, amor a ser humano e amor àquele que tinha que ser amado que é Jesus Cristo, só está pegando ele para fazer o comércio, ganhar dinheiro, sucesso, fama, poder, fazer até fogo cair do céu, quero ver, quando vir o anticristo, hein? quando vir o anticristo, então quantas pessoas não vão cair, porque se meros homens fracassados, falhos, as pessoas estão caindo, imagine o anticristo, vigia, abre os seus olhos, o céu te espera, ei, bora pro céu, bora, bora pro céu, 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 até porque as pessoas não vão cair também buildupar ter entrança se não